O que você está fazendo aqui? O que me mandaram fazer? Vai fugir! Vem comigo! Quem é você? Como você fez isso? Eu vou ser no futuro. As cores deverão ser feitas aqui no seu tempo. Existem pessoas que estão capturando todos aqueles que têm poderes. Aqueles que foram atingidos pela chuva de meteoros. Eles irão conseguir fazer isso no futuro. A não ser que nós façamos o primeiro. O moço! Droga! Vou ter que tomar atitudes drásticas. O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL Agora me diga, qual a polícia dele? Pelo que eu vejo, ele parece uniforme de outras pessoas Primeiro coloca os olhos, para nós podermos ver tudo o que ele vê Depois coloca o chip para podermos controlar suas atitudes Tudo bem Agora colocarei os chips para poder controlar sua atitude Não! Ninguém pode me protegerá Não! Trava! Segurada! Eu vou poder ver! A CIDADE NO BRASIL Eu precisava de vocês, a situação chegou ao extremo Depois da chuva de meteoros, algumas pessoas adquirirem o poder Então, nossa organização passou a catalogar essas pessoas O nosso plano é reunir transgressores e controlá-las Vocês são mais poderosos que eu possuo Eu preciso queimar com uma pessoa Que possa estragar o plano futuramente Acabem, foi! Acabem, foi! Que brinante! A CIDADE NO BRASIL Os meus filhos, é você? Você a conhece? No futuro, nós somos os maiores amigos. Sué, estão de nada. Então você é mesmo a viajante do tempo. Quando você chegou aqui, eu mostrei um pouco longe. Eu fui raptada pela agência da CECUS, mas consegui escapar. Antes de ir, precisava descobrir os planos da organização. Encontrei várias fichas sobre vocês e decidi vir ao seu encontro. Esperem um pouco. Vocês conseguiram colocar esses olhos em você? Meu Deus, eles viram outra de nós. Eles já estão aqui. É, eu sei. Eu também vi. Abre a porta. Você tem que sair daqui. Eu meti você nessa confusão e vou fazer de tudo para ajudá-los. Não, não podemos deixar aqui. Ah, o que você tem em mente? Não se preocupe. Eu irei desse salto. Então é esse o seu plano. Isso. Agora basta. Vamos, 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 vamos. Eu cuido disso. Eu cuido disso. Absurdo. Eu sou o que eu entendi. Não, 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 não. Não, 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 não. Pra onde você nos trouxe? No lugar onde eu sei que vocês vão ficar seguras. Agora fiquem aqui. Eu vou voltar pra salvar o fico. Não, eu preciso de alguma coisa. Eu preciso de tirar daqui. Não, eu preciso de tirar daqui, filho. Não, você não pode me tirar daqui. Você não tem escolha. Vem. Não, eu preciso de me sair. Volga. Ele veio com a gente. Ele, tá muitoعоном. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL